Olá, verdadeiros pais de YouTube! Está começando mais um vlog de Pink Hat e vou mostrar-vos como fazer as poloinas do Homem Sombra. Primeiro, recorta o molde da poloina. Depois, dobra este filtro de branco para fazer uma metade igual. E, recorta este metade do filtro branco para fazer uma poloina metade. Assim. Depois, pegue no molde outra vez e recorta com o filtro com uma tesoura. Agora, chegou o momento de fazer a minha parte preferida. Temos de pôr uma sapatilha preta, qual era o tamanho perfeito e põe um alfinete. Agora, pegue no elástico branco faça uma medida debaixo da sapatilha da sola e depois recorta em partes iguais pequeninas. E agora, chegou o momento da parte final. Agora, tem de cozer este elástico debaixo da poloina. Agora, coza à frente e atrás da poloina. depois de recortar o topo da poloina, agora faça ao contrário e depois repita para fazer um par de poloinas. E é assim que se faz as poloinas do homem sombra. E é assim que se faz o homem sombra. do homem sombra. E é assim que se faz E é assim que se faz